Salve Andrade, um recado aí para o signo de Ares, um recado para o signo de Ares, salve Andrade, vamos ver aí Ares, um recado aí para a sua vida, salve seu Zé Olha só Ares, você já está dizendo aqui, tá? Algo que você vem esperando, né? Algo que você vem pedindo tanto, você já está confirmando aqui, tá? Você terá esse resultado, né? Se foi uma pessoa que foi embora da sua vida, se foi um sentimento que está se afastando cada vez mais Perca de interesses no relacionamento, o seu Zé está dizendo, tá? Com a força da espiritualidade maior, tá? Você estará voltando a ter uma conexão melhor, tá? Voltando a ter felicidade no teu relacionamento, tá Ares? Olha só O seu Zé está confirmando, também o seu Zé diz aqui, Ares, tá? Essa carta mostra para você não ficar parado, tá? Para você não ficar parado, para você não ficar esperando essa mudança, tá? Às vezes você tem que ir de encontro, né? Com essa mudança, você não pode esperar que as coisas cheguem até você Você tem que ir de encontro Olha só, tá vendo? A confirmação aqui, Ares Você quer que o seu relacionamento melhore, com certeza, tá? Vai melhorar Mas também você tem que se movimentar, tá? Tem que se movimentar mais, Ares Não pode ficar esperando que as coisas cheguem até você Tá? Vai de encontro com essas coisas, Ares Olha só Não adianta ficar se lamentando, ficar chorando, tá? Como eu disse aqui, seu relacionamento vai melhorar, Ares Você já está dizendo Mas também, tá? Supera essa energia aí de lágrimas Essa energia de depressão, tá? Segue em frente Muda essa rota Muda esse sentimento que você vem sentindo, Ares Olha só, tá vendo? Você já vem dizer que Por conta de você pensar negativamente, Ares Quando você pensar negativamente Por você ficar preso ao passado, tá? Você vai acabar afastando quem realmente quer ficar com você, tá? Você vai acabar afastando as pessoas que querem o seu bem, Ares Tá? Então você já vem dizer aí, tá? Não espera que essas pessoas se afastem, tá? Mude esse pensamento seu, Ares Se desapega do passado, tá? Desapega do passado E deixe que as pessoas Que estão chegando na sua vida Mostre que realmente vale a pena, tá? Não fica aí esperando As coisas cair do céu Que nada vai dar certo Então assim Movimenta, tá? Quer dizer pra você se movimentar, tá? Se movimentar Se limpar de energias ruins, tá? Se limpar de energia negativa, tá? Pra você começar a atrair coisas prósperas pra sua vida Olha só A carta do diamante mostra, tá? Precisa de muita sabedoria, tá? Saber preparar as coisas, tá? Saber preparar o momento certo, tá? O momento certo é agora, Ares Tá? O momento certo é agora Então não espere que as coisas caíram do céu, não Tá? Vai de encontro Vai preparando Pra lá na frente você ter motivo pra sorrir Tá? Salmo Andrade Tchau Obrigado.